O navio é esse que chegou agora É o navio negreiro com os escravos de Angola Acorrentado, procurando o navio O dos morreres de samba, o dos morreres de frio O navio é esse que chegou agora É o navio negreiro com os escravos de Angola O navio é esse que chegou agora É o navio negreiro com os escravos de Angola Foram forçados a colher dado café E lá que era o samba, capoeira e candomblé O navio é esse que chegou agora O navio negreiro com os escravos de Angola O navio é esse que chegou agora É o navio negreiro com os escravos de Angola O navio é esse que chegou agora O navio negreiro com os escravos de Angola Valeu!